Ah, gente, como é bom estar em casa num dia chuvoso. Bem, como eu não tô fazendo nada, já fiz todas as tarefas caseiras, vou ouvir aqui o show do Elenilson Júnior, o gostosão. Elenilson Júnior, o gostosão. Olha o... É 4 e 15, 4 e 15. Obrigado a você pela honrosa audiência. Bem, 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 mas está na hora de colocar os nossos ouvintes queridos no ar. Aqui é assim, você pede, ninguém toca, você liga, ninguém atende. Alô, quem é você? Oi, Elenilson Júnior, aqui é o Eduardo do Jardim Irassema. Ah, com essa chuvinha você deve estar aproveitando para aguar o Jardim Irassema. De nada, mas tô no barzinho aqui com a Gilda. Com quem? Gilda. A esposa do Cornélio? Isso, ela mesmo. Gente, vocês ouviram o que eu vi no show do Elenilson Júnior na rádio? O ouvinte ligando, dizendo que estava com o Gilda, um tal de Eduardo. E Elenilson Júnior, locutor, ainda perguntou, mas essa Gilda é a Gilda do Cornélio? O rapaz disse que sim. Será que isso é o que eu estou pensando? Ah, mas eu vou ligar para a Gilda para resolver isso agora. Ela pensa que é quem? Para me fazer diabestado. Tá chamando. Oi, Cornélio. Gilda, eu acabei de escutar no rádio que você está com o tal de Eduardo num bar do Jardim Irassema. Isso é verdade, Gilda. Que conversa é essa, Cornélio? Eu não sei nem quem é esse tal de Eduardo. Mas ele disse aqui na rádia que estava com você no barzinho do Jardim Irassema, Gilda. E o locutor ainda perguntou para ele se era a Gilda esposa do Cornélio. E ele disse que sim, era a Gilda esposa do Cornélio, Gilda. É mentira desse Eduardo, viu? Eu estou aqui num barzinho, mas é com o Chicão. Não é com esse tal de Eduardo, não. Pois prove. Chicão, fala aqui com o Cornélio. Diga, seu Cornélio. Chicão? Sim, seu Cornélio, sou eu. Eu estou aqui com a dona Gilda num barzinho. Ai, gente, é o Chicão mesmo, que alívio. Pensei que ela estava com esse tal de Eduardo. E eu fazendo o mau juiz da minha esposa. Essa minha cabeça tem cada coisa.